Música Alô meus forrozeiros aqui do canal Gelo e Seus Manos Muito feliz com o carinho, muito feliz com o resultado Passamos de 40 mil inscritos aqui no canal O canal da sanfona, o canal da família, o canal do forró E aproveitando esse momento de quarentena, barbudão assim como estou Estou apresentando o canal do meu filho Geisiel Agora com o nome artístico, Ge Branquelo Vocês viram aí né, neto de Simão Momboba O menino está fazendo bonito com poucos meses de acordeon Confere aqui ó, está na descrição ou se não vai lá nos comentários que está lá o link Se inscreve no canal do Geisiel que vai valer a pena pessoal Está tocando bonito, meu filho, Deus abençoe Vamos lá Tchau 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 Tchau